Fortalecer o espírito de solidariedade das pessoas e ao mesmo tempo ajudar quem mais precisa. Esses são os objetivos da campanha do agasalho, promovida pelo SESC em Santa Catarina, em parceria com a Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Acaerte. Desde o início da campanha, em maio, mais de 50 mil peças foram recebidas nos pontos de coleta. A nossa campanha está sendo desenvolvida em 25 cidades catarinenses, onde o SESC possui unidade operacional e as pessoas podem se dirigir às unidades onde a gente tem o nosso ponto de coleta. Isso pode ser verificado dentro do nosso site, que é o sesc-sc.com.br. Gisele é coordenadora de assistência do SESC em Santa Catarina. Segundo ela, as doações podem ser feitas até 30 de junho e as roupas devem estar em bom estado de conservação. Os materiais, desde roupas, mantas, cobertores, agasalhos, todos são bem-vindos desde que eles tenham boas condições de uso. Então é importante, nesse momento, muitas vezes a gente organiza o nosso armário, o nosso guarda-roupa, o nosso pedido é que as pessoas realmente imaginem que aquilo tem um tempo de uso ainda. Na campanha deste ano, o lema escolhido foi Deixe a sua solidariedade aquecer quem precisa. Segundo Gisele, todas as doações são encaminhadas para instituições sociais. As nossas equipes fazem uma triagem, estimulam para que se crie uma rede de voluntários para isso e depois essa entrega é feita até as instituições sociais para que essa doação realmente chegue a quem tem essa necessidade. Então o SESC acompanha todas essas fases do seu recebimento, da triagem dessas doações, até que se chegue então à população que necessita.